Em 2010, a nossa equipe esteve nesta localidade chamada Mucém, que fica no município de Calcaia, região metropolitana aqui de Fortaleza. E contamos a história da Maria Aldenete Nascimento, na época com 29 anos de idade. Ela ganhou o Brasil pelo fato de ser uma mulher no corpo de um bebê. E a felicidade viveu aqui, nesses quatro cantos, durante muito tempo. Porque ela ganhou do apresentador, Ratinho, uma casa novinha, novinha, toda mobiliada. Vocês viram aí que a família dessa menina, dessa moça de 29 anos, que é um bebê, é uma família muito pobre. Ela ganhou televisão, geladeira, ganhou bastante coisa. Uma semana depois que o Ratinho entregou a casa para a mulher bebê, a vida da família mudou completamente. Quem é esse homem? É o Santo Ratinho. Aqui a gente só vai dormir depois que assiste o programa dele, porque é Deus no céu e o Rato na terra para a gente. Hoje quem mora aqui no espaço é a tristeza. A Aldenete já não existe mais. O pai dela também foi para um andar de cima. A Nira, irmã da mulher bebê, que conviveu com ela durante muito tempo, volta à casa e de repente encontra nesta situação bem abandonada, né? É, é uma tristeza, né? Uma história assim, se acabar. Eu acho muito triste, né? Porque eu, pelo menos, não tenho condições de viver aqui para manter isso aqui. Aí é o jeito, a gente só manter com o que a gente pode. Agora a gente observa a casa que foi dada pelo apresentador. Na época, ficou conhecida como uma casa de boneca. Toda mobiliada, uma coisa linda, né? Muito linda mesmo. Quando ela ganhou, era a coisa mais linda. Cheio de brinquedo. De tudo, de um tudo ela tinha aí dentro. E hoje? Hoje não tem mais. Só a casa mantém em pé. E assim. Então, hoje, encontramos aqui muito mato e tristeza. Muito mato e tristeza. Machuca você? Dói o seu coração voltar aqui e encontrar tudo nessa situação? Dói, mas, infelizmente, é assim. Nira, ela morreu vítima de quê? Ela morreu de pneumonia. Ela passou mal de uma vez, ela estava dentro de cá, mas a gente na sala, brincando, até cantando. Aí, de repente, ela começou a apertar aqui no peito e a gente levou ela para a urna, mas ela chegou praticamente sem vida. Seu pai morreu antes ou depois? Depois. Ele morreu dia 7 de dezembro. A história que foi construída já não existe mais? Não. Só na memória mesmo. Qual a hora que bate mais saudade dela? À noite. Por quê? Porque eu botava ela para dormir. Cheirava ela. Cheirava ela. Ela me deu muito carinho esses sete anos que ela conviveu comigo. Você sente mais saudade dela ou do senhor, seu pai? Não me dizer que dela, porque o meu pai, meu pai nunca me deu. Eu sinto mais saudade dela. Olha só o contraste. Veja atualmente, hoje, como que está a situação deste quarto. Guarda-roupa já está velho, roupas jogadas. Na sala, onde tinha um sofá, uma TV, mesa, também faz parte do abandono. O quarto da mulher bebê era o queridinho dos dois. E hoje, só casca de madeira, arame. Tudo isso já faz parte do passado. Já não existe mais ninguém vivendo aqui. Não, infelizmente.